Olá comandantes bem-vindos de volta ao Fishing North Atlantic já sabem deixei o vosso like obrigado então pelo grande apoio que esta série está a ter e hoje como tínhamos ficado fazer no último episódio vamos fazer o tutorial de pesca com rede então o mercado de peixe se selecionar equipamento pesca e vamos comprar três redes de 75 metros sim senhores equipamentos de pesca vamos comprar redes 75 metros 3 isto aqui é arrastar o que é muito estranho é arrastar para o lado clicam e arrastam 3 900 dólares é barato siga Ok há três tamanhos diferentes de rede de pesca como as redes não precisam de receber isca Ah tá bem pois é você pode reusá-las várias várias vezes contando que não as danifique muito Ah tá certo pois isso é uma vantagem que eu não tinha pensado nisso para ser do Porto exato então agora eu acho que não há mais nada a fazer se não ir à pesca não é eu não sei se eles nos vão mandar para um sítio específico um peixe de qualquer maneira vamos aqui ao bar pedir umas dicas de cantarilho porque não Oi e vamos lá e para aqui outra coisa que eu esqueci é que eu não sei se tem a matriculação a bordo tempos e vamos aqui a tripula alguma atribuição cansada temos que os mandados cansar agora durante o viagem e a pera ainda preciso fazer outra coisa eu não sei se comprei combustível pois não é porque já não era a primeira vez que a gente ficava e é com problemas agora sim e podemos ir e vamos fazer aqui esta marcha a ré esta malta tá toda a descansar portanto tá tá-se bem eu não percebi como é que eles comem a desculpa lá se vocês já disseram ainda não vi esse comentário talvez eles ainda não possam comer o que é possível abrir o mapa para ver a sua área marcada entre eu já marcaram Ok e seguir o marcador e aí nós estamos a mandar para aqui eu nem sei se a gente tem combustível para chegar aqui e este aqui tá diferente já repararam a esta parte e aquele barco ali é lindo e nem sei se a gente pode comprar o barco se assim tão grandes talvez e um dia temos que sonhar não é este aqui já é bastante grande pouco nós estamos habituados mas ainda assim aqui não é nada e certo siga aqui para o mapa então E aí E aí E aí E aí E aí e vamos fazer aqui a viagem rápida E aí E aí E aí E aí o tanto pausar um bocadinho vamos aqui ao diário de bordo ver as estatísticas do que é que nós já apanhamos este ano bacalhau em que o choquei 14 mil quilos 24 mil de ad-hoc 29 mil placa 18 mil de de cantarilho 22 mil de atum e já 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 porque que esta não aparece aqui a pescada prateada ainda foi no último episódio e apanhamos será que isto bugou ou há alguma coisa assim eu não sei vendas nós vendemos isso tudo incluindo pescada prateada renda-nos 30 mil dólares e ok limpeza dá-nos mais porcentagem a 17 por cento a reputação no porto tá-nos um bônus e deu-nos mais isto e depois tivemos que pagar ao pessoal também o que é interessante ver aqui estas estatísticas olha isso aqui foram muito mais bem limpo estão ver tivemos um bônus muito maior é porque estes aqui ainda foram aqueles que eu limpei a mão agora com aquela máquina é um bocado estranho que vão ter que ser mesmo eles o limpar é mas pronto também vamos pescando mais e é E aí eu tava uma apresenta bem comprar um barco novo mesmo que seja um barco ligeiramente pior ou do tipo semelhante só para a gente ver como é que eles são tô com bocado curiosidade experimentar se calhar os todos os barcos todos porque não são 26 barcos o que pode pausar aí e podíamos experimentar os todos é certo temos que ir até ali já não precisamos das luzes Oi e agora com este novo poder tá bem para ver os peixes à superfície portanto se quiserem buscar com o arpão e torna-se bem mais fácil eu já já não é a primeira vez que os vejo aquela missão inicial do arpão há muita gente testa o jogo por causa disso e foi muito difícil eu perdi duas horas à própria peixe não encontrei nenhum e fui refazer o tutorial e é um dia lindo deixa eu tirar aqui um a não dá para tirar o print-se tá ali a seno do tutorial e temos aí outro barco e é uma coisa que eu não reparei muito mas eles dizem que vocês podem ver que é as gaivotas e então se vocês virem muitas gaivotas pode ser que haja peixe lá em baixo que é uma bela dica também que agora já chegamos a área mercado é hora de preparar a sua rede certo e como é que eu faço isso chefe vai para a primeira pessoa vai para o deck de trabalho e pega pega um balde de rede tá bem a primeira pessoa vamos aqui pode é que trabalho deve ser aqui nós compramos três redes e vamos aqui pegar numa e depois defina o balde de rede no definidor de redes a este aqui e não e este não aquilo é o preparador de redes é isto aqui não e deve ser para puxar a rede será e pode ser aqui definir o balde de rede no definidor de redes e é isso mesmo ok interagir com o preparador redes para lançar uma rede ao mar e ok para preparar a rede mantenha o marcador no centro ao direcionar o barco e a direcionar o barco de acordo a rede será danificada se fosse a fracassar e aí para eu agora tenho que mudar isto não é e ok então temos que ir de um lado para o outro para isto tem que ficar aqui no centro tudo bem e aí oi por lá e agora até mas está e começou a chover torrencialmente aqui onde eu estou bem agora você preparou a sua primeira rede é preciso aguardar no mínimo quatro horas antes de poder retirá-la para os fins deste tutorial o tempo será pulado em 20 horas ok o tempo ideal para uma rede de permanecer no mar é 20 horas então é mais ou para as linhas veja a cor do contorno da boia no mapa a melhor hora para retirar é quando tiver o contorno azul pronto é a mesma coisa que é o que já está agora você precisa puxar a rede para puxar a rede você precisa posicionar o barco de modo que as duas as duas ok as duas boias estejam a este aqui bordo no lado direito o barco e pelo menos uma delas esteja a poucos metros do puxador de rede e ok uma região semicircular isto já sabemos e está igual então vamos dar a volta e é melhor ir ao outro lado do fundo acho que dá mais jeito e vamos puxar não sei se eu vou precisar de malta para puxar a rede se calhar vou e graças a este parte não vira E aí e se calhar esquece muito comprar aquele upgrade para a gente andar com o barco de lado eu acho que foi isso e já vamos ver quando chegarmos ao porto e nós também apanhamos um dia com uma ondulação um bocado mar a fazer o tutorial o que é a puxar a rede profissional no botão esquerdo mouse quando indicador estiver dentro da área vermelha para coletar se não fizer isso o reto será danificada mas você ainda pegará o peixe se uma rede ficar muito danificado você precisa de consertá-la para poder usar o novo e hoje mas eu meti lá aqueles tipos a saem daí E aí agora então já fiz bocaria que o tutorial e esta moto tá para aqui foi e isto vem assim e isto vai para onde e desaparece aqui e não parece ter jeito nenhum o peixe passar por ali é mas é o que é e é o que é e agora você deve limpar o peixe certo que para limpar o peixe nós temos que levar os nossos melhores limpadores profissionais limpeza com máquina porque é que eles não metem ali a porqueria do número este aqui não é muito mal esta aqui é boa sede e Luís isso que é bastante bom o Thomas Moore só estou a descansar pronto então vocês vão para a limpeza e vocês vão repousar e agora já comem agora já estão com fome pronto e é mas eu estou a dizer para ir para aí e vamos por aqui uma eu devo dar para eu fazer a limpeza também só que se calhar não é sozinho e vai até a mesa de limpeza interaja com ela e não dá para eu interagir e será que é portar e é esta aqui o salário aí e a mesa de limpeza é isto e a porque ele tá bem ele tá assumir que nós não temos a máquina de limpeza pronto já percebi ele tá assumir que nós nós ainda não compramos isto por isso é que ele nos manda aí por lá e vamos mudar esta malta limpar que os até são bons limpar a e nós podemos ir para se calhar como é que está em termos de peixe e ainda temos aqui muito espaço não é a gente podia mandar outra vez as redes eu vou vou acabar o tutorial isto não não interessa já sabemos trabalhar com isto o tutorial e cancelar e ok também é só assim que nós perdemos certo vamos aqui e vamos ver se a gente descobre mais peixinho e nós estamos aqui nesta zona vamos aqui para baixo pode ser e vamos tendo aqui do olho e temos lagosta em baixo ok faz aí e temos aqui peixe e e os outros estão a descansar vamos aqui nós E aí vamos então para aqui tentar não danificar muito eu não faço ideia se está danificado ou não e agora a retaque um carro vermelha e já está podemos por mais uma e tá aqui ainda peixe e este acabaram de limpar um trabalho e temos que andar mais pois é como é que eu vejo como é que estão as nossas redes esta aqui tá 100 por cento e sem por cento será e está aqui aparece toda azul ou outra tava meio meio vermelha não era e eu acho que isto vai ser muito difícil com redes bastante compridas mas estas até acho que se fazem bem bem eu vou por aqui alguém a preparar a rede eu vou por aqui alguém a cozinhar e ele já preparou ele já preparou já e pronto temos aqui as três redes e a idade delas não nos dizem é a condição e pronto eu não sei como é que está a primeira realmente eu acho que a primeira não ficou boa certo vamos descansar esta malta toda bom e vamos dar aqui a nossa voltinha temos que esperar 20 horas agora E aí E aí eu queria lá aqui também devia descansar e mas depois não temos comida suficiente e bem vamos andar aqui então e a 17 vamos andar 18 horas e sabe e subiu de nível a cozinhar 12 mas já se foi a deitar e teve aqui a cozinhar toda a noite cuidada E aí e essa de sabe tá exausta os outros estão bons tirando este aqui e eu se calhar não fica melhor do que isto pois já sabe tá muito mal vamos dar-lhe aqui papinha e agora os outros vão puxar a rede e quem é que é bom puxar a rede e a recolhimento de rede este é um bocado má e este também não é grande coisa isto é bom o Thomas e nós precisamos de dois e vai mesmo assim pois a limpeza e bem a limpeza logo se vê vamos então recolher a primeira rede e ver se isto é alguma coisa de jeito ou não e depois digo-me aí nos comentários qual é que é o método de pesca que vocês gostam mais se é de plane ser pão se é long line ser rede e depois ainda as gaiolas que nós não experimentamos o que é para o caranguejo e essa cena toda e eles agora estão a recolher a rede rede está muito danificada para se usar é sério e eu não sei porque é que a gente se danificou é aquela rede e a zero por cento não sei o que é que a gente fez mal sinceramente mas eu vou dizer uma coisa não vamos usar agora eles para puxar a rede vamos puxar nós e vamos ver se alguma diferença e a podemos é já mandar o pessoal limpar vamos pô-ra e aí e aí aí e aí aí e aí aí e aí Ah, eu preciso de ajuda Ok, alguém que me ajude Vou ter que ir aqui para trás Então, botão esquerdo mouse iniciar Ah, ok, isto tem outro minigame, ok Bom Ok Nós temos duas chances, parece Bom Maravilha Maravilha Bacalhau Outra maravilha Isto foi só bom Foi bom também Ok, este foi o décimo de 15, são sempre 15 Bom Aqui dá bem para ver que tipo de peixe aqui é Isto foi o décimo terceiro Maravilha Mais um Maravilha Está tudo, pois, os tipos é que não sabem pescar, 4.500, isto ainda apanha bastante mesmo É que apanha bastante mesmo E eles agora vão limpando, ainda temos esta rede, aliás, como é que ficou esta rede? 100% Então esta rede não tem dano algum Quer dizer que a gente ainda pode reutilizar E se calhar vamos fazer, porque duvido muito que esta rede encha, não, nunca vai encher Barco Barco Ok, siga-lendo já sabemos como é que é este minigame maravilha maravilha outra maravilha bom isto é o nono maravilha bom mais vamos lá redfish ok último é um bacalhau maravilha 6.000 ok até se pesca bem com isto e são os de 75 metros e são os de 75 metros malta vamos aqui tem algum peixe não é vamos andar aqui um bocado e depois vamos preparar mais já tem aqui peixe tem e é portanto este já não precisa puxar baixo preparar equipamento e como é que a sede está ela tá um bocado cansada tá vamos dar-lhe aqui mais um é um bife para ver se ela descansar mais ganha força aí e aí e e aí e aí e aí o que eu acho não foi muito mal acho que não danificamos mas não é um bife mas não tenho certeza então não dá para puxar outra estamos muito perto ainda mas não é um bife e aí 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 e tá ótimo bom então nós vamos descansar os outros estão a limpar tão bem a sede e ela precisa ainda tá a comer vamos deixá-la comer e nós vamos dar aqui a voltinha e era preciso ser uma volta tão grande como é que nós estamos esta limpeza acabou ou ainda não a limpeza acabou certo então pessoal pode descansar esta pode cozinhar e agora deixa eu ver quanto tempo é que a gente tem que esperar e numas 18 19 horas a série foi-se deitar outra vez trabalha muito esta esta senhora o certo e nós vamos então vamos então recolher como fizemos há bocado portanto quem é que era o melhor a recolher a rede não é esta é este aqui exatamente o tomas vai nos ajudar a puxar a rede a série tá cansada e os outros dois vão para a limpeza eu não sei malta parece uma maneira talvez mais eficiente de buscar o que é que é um bocado mais fácil por estas redes 75 metros do que pôr a as outras long lines e assim é que as long lines não se danificam e estas danificam-se e aí e e e maravilha bem aqui também não dá para escolher o que é que a gente pesca e não é no outro agente com a isca e sempre controla um bocado melhor a espécies depois vamos chegar a uma altura em que nós vamos estar muito perto da cota eu não sei se vamos ter grandes problemas com isso ou não e assim todos os minigames eu acho isto o mais difícil é que nos outros vocês podem bem depende no do de plane vocês podem esperar o quiserem no long line já não é bem assim 4500 é bem ainda temos aqui 17.000 a quilos livros não é poderíamos buscar mais o que é o que é para aqui é mas também poderíamos vender isto o que é que nós temos mais temos bastante polaca a limpeza deus é que é uma porcaria e a época já pescamos 20 mil quilos a nossa conta é 500 mil e pronto a pescada prateada já aparece aqui eu não sei mas eu acho que vou voltar ao porto tá bem vamos vender isto porque eu acho que faz mais sentido este tipo de pesca tendo mais redes e redes se calhar um bocadinho maiores não aqui aqui estamos sempre a repetir isto metas duas redes tirar as duas redes E aí e acaba por demorar um pouco mais por isso vamos não vamos fazer fast travel para já vamos fazer o seguinte vamos ver que peixe é que nós temos aqui mais é maior número será por lá que chega atualmente sim e portanto vamos ver onde é que a polaca tá a vender bem e a polaca esta laranja aqui tá 885 860 9 ok logo porto 960 bom então vamos mesmo para logo porto o que é este aqui E aí e agora daqui já tem que fazer festa trevo E aí e agora vamos fazer uma coisa que eu já não faço há uns tempos a primeira vender isto e é para nada mal nada mal nem tínhamos o barco a mãe 167 mil e podemos que eu só vender um tipo de peixe aqui também é bom e já temos meio milhão e já temos meio milhão já podemos comprar mais redes mas eu vou fazer uma cena eu vou descansar a minha tripulação e deixá-los a descansar aqui um bocadinho bom e vamos fazer aqui a nossa manutenção comprar combustível aqui este estaleiro tem o que este é o que nós temos não tem nada disponível a sério ainda não desbloqueamos nada em logo porto e eu tenho que dar aí umas voltinhas e então mercado equipamento de pesca a cena e eu vou vender estas eu não sei onde é que tá para reparar é mas eu vou vendê-las e vamos comprar destas 120 e vamos comprar a sei lá 15 e sim que já deve encher bem o barco o e podemos nem é preciso quer dizer é porque a gente pode expor duas vezes não é e aí vamos por cinco porque há sempre alguma que se parte e nem precisamos mais nada e aqui já temos tudo a faca agora já não faz sentido temos a máquina sei lá vamos comprar os binóculos melhores e depois aqui em termos de melhorias e este armazenamento é um bocado caro o motor motor dava jeito um torneio para aqui e 60 mil e também é um bocado caro não é a cena é com uma e-mail nós já compramos um barco novo e a cena é essa e bem eu vou pensar vou se calhar desbloquear aqui em off alguns barcos e aí vocês para fazer isso tem que descobrir onde é que eles estão eles vão estar escondidos e é um mapa na no Steam um guia que vos ajuda com isso portanto eu acho que vou fazer isso em off se vocês não souberam onde é que estão os barcos vão lá então ao Steam ver os guias comunitários e depois vou ver se algum barco aí à volta dos 500 mil que a gente possa comprar nem não é preciso ser melhor que este só mesmo para a gente mudar um bocadinho e ver como é que os barcos são por dentro também acho acho isso engraçado uma vez que este barco é bom mas é muito semelhante ao que nós tínhamos antes e aí eu vou fazer isso malta já sabem deixe o vosso like se não deixaram já e também subscrevam também são novos no canal para aí 38 por cento não exatamente só para aí 38 por 140 do que só que vê os vídeos é que é inscrito Ok portanto se vocês vêm gostam inscrevam-se é muito importante para o canal crescer e junta-se também ao posto comando embaixo é só clicar no aderir eu sou de outra volta e vejo-vos no próximo episódio até lá fiquem bem E aí E aí E aí